Bom dia Piazada, tudo bem com vocês? Meu nome é Iago, motorista Uber aqui de Curitiba e hoje nós vamos falar sobre o consumo do Jack J3 na estrada. Então, na terça-feira eu fui até Porto Alegre, eu precisava fazer algumas coisas e eu cheguei lá, resolvi meus problemas e voltei para Curitiba. Da minha casa até o lugar que eu fui lá em Porto Alegre deram 755 km. Eu fui e voltei 1.500 km, 1.510 km. Então, estimei meu tanque, peguei a estrada, fui embora. O consumo do Jack J3 foi de 15 km por litro na estrada na gasolina comum. Eu gostei bastante, o carro se saiu muito bem na estrada, eu fui numa média entre 100 e 140 o tempo todo. Onde era pista dupla, pedagiada, legal, com olho de gato, deu para andar bem. A Freeway lá, quem já foi para Porto Alegre sabe, pô, é bem legal, são quatro pistas ali. Você vai na pista do canto e acelera e já era, pesado. Então, fez a média de 15 km por litro, eu gostei bastante e valeu a pena. Eu fui e voltei de Porto Alegre com três tanques de combustível. Beleza, pesada? Não tinha conseguido fazer a média antes, mas agora eu consegui fazer e gostei do consumo dele. Talvez tenha um carro mais econômico, mas foi muito confortável. Eu fui com meu pai, eu dirigi um pouco, ele dirigiu pouco. Desses 1.500 km, eu dirigi pelo menos 1.700, 1.800 km e cheguei lá tranquilão, também voltei bem. Beleza, pesada? Tudo de bom para vocês.